A iniciativa de uma escola de Terezina causou surpresa. O colégio anunciou aumento de 26,51% na mensalidade, valor que deve ser mantido nos próximos três anos. Assim, a mensalidade vai pular de R$ 660 mensais em 2013 para R$ 835 em 2014. Peso tão grande no bolso, até o sindicato dos pais de alunos de escolas particulares se assustou. O temor é de que haja um efeito cascata. Há uma escola que quer inovar, que ninguém sabe o que vai acontecer com a inflação daqui a dois, três anos. Dentro do próprio ano. É uma ciranda, imagina, dois, três anos. O caso já foi denunciado ao PROCON, mas o sindicato dos pais avisa. Se não houver mudança, pode ingressar com ação judicial. Pode haver ação judicial. O importante é a gente ter as tratativas administrativas. Tentar conversar, dialogar e ver e tal. Se a coisa fugir do controle, é o jeito a gente acorrer ao judiciário.